Caldeirão, 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 Paulo Vamos deixar de vir no papo, vocês sabem que eu não gosto de conversar muito O negócio é música, é som, 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 som Vamos embora! Simbaê! Menina do alto do meu cidadão, menina da rindeira, menina do alto do meu cidadão Olha aí! Olha tem um agua de baladeiro, tem um agua de calvinca Tem um agua de baladeiro, tem um agua de baladeiro Vem pensar comigo na diva bala, vem comigo vem, vem vem namorar Olha aí a paz que você usa sozinho que tá aqui Vem comigo vem, vamos passear É, se não derrota do cachê na ponta do velho Mas essa tia chama fuga e na germânia de mim é Se louco sai, já quero a gente Agora eu quero ver minha nação, chibaleira, saindo do chão Sai do chão! Eu sou o São Paê, São Paê, São Paê São Paê, São Paê, São Paê Bate em parada, eu sou o Paê, São Paê Correceu na segunda dica, eu sou o Paê São Paê, São Paê, São Paê Alegria, bate em parada Oh, menina doa tudo que eu toar Menina da riqueira Menina doa tudo que eu toar Caldeirão, 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 Paulo